Meus amigos, eu vou mostrar aqui pra vocês uma mercadoria muito interessante, principalmente pra você que gosta de carros antigos e gosta de viajar e curtir com a sua família. Nós colocamos à venda aqui agora esse Mercedes 1973, que é um motorhome, já já eu mostro ali dentro, e completo pra viagem. E ó, esse aqui saiu lá do Rio Grande do Sul, vem parar aqui em Águas de Lindóia, é completamente funcional e tem toda essa estética aí dos anos 70. É um monobloco O362, turbinado, interculado e pasmem, com as lanteras traseiras originais, todo mundo tira isso, né, e esse aqui tá original ainda. Eu, pelo menos, como gosto da coisa histórica, eu gosto assim, né. É um carro que esteticamente, vocês vão ver aí, ele não tá bonito por fora, mas que é todo operacional e, ó, recentemente fez Ushuaia, Argentina, Chile. Então, assim, é um carro totalmente operacional e funcional. E pra você que gosta de motocross, bicicross ou outras atividades esportivas, aqui, ó, tem um espaço pra você guardar. É um armário, né, inclusive com uma rampa elétrica, um bicho elétrico. Vou postar aí nos stories o vídeo disso aqui funcionando. Mas vamos ao que interessa aqui dentro, tá? Olha que bonitinho o motorcasa Mercedes. Volante original, instrumentação completa. Ele no documento, pessoal, ele é motorcasa, tá? E pode transportar até nove pessoas, mas aqui ele tá numa configuração menor. Ó, porque tem um quarto de casal aqui, ok? O banheiro aqui dentro, vou abrir pra vocês verem. Tá? Um box grande, né, que normalmente... Isso costuma ser pequeno. A cozinha, com água fria, água quente. Geladeira, ar-condicionado, resfriar. E aqui você pode acomodar mais pessoas, caso você viaje com a família maior, ok? Completamente funcional, com a mecânica em bom estado, não tem vazamentos no motor. Então é uma mercadoria diferenciada e especial pra você que gosta aí da vida na estrada. O fogão é a gás, ok? Enfim, um carro pronto pro uso. Curtiu? Eu curti, se tivesse espaço, compraria pra mim. Como não tenho, estou anunciando aqui, na Gustavo Brasil, essa joia de 73. É um motorhome de época, completamente funcional. 319-8836-9733, esse é o meu telefone. Qualquer dúvida sobre ele, você pode me chamar. O carro hoje, né, está em Águas de Lindóia, mas ele segue para o Rio Grande do Sul. Então, quem comprar, pode ir rodando pra qualquer lugar. Os pneus traseiros aqui estão em bom estado, né, são recapados. Sobre a aro de época, né, que é interessante. E os pneus dianteiros são novos. Não é recapado como manda a legislação, né. Pneu dianteiro bom, né. Elétrica funcional. Um carro realmente especial, pronto pro uso. Bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br. Qualquer dúvida é só me chamar. E a gente se vê aí nos encontros. Um abraço e até o próximo anúncio. Gustavobrasil.com.br. Valeu!